Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos compreender o significado de sonhar brincando com gato? Há pessoas que não gostam desse felino, mas há de convir que gato é um animal atraente e fofo. E nesse vídeo vamos descobrir o significado desse sonho. No mundo real é possível afirmar que o gato consegue facilmente viver só por algum período, já que possui autonomia para isso. Logo, em sonho ele reflete o seu poder de autonomia e independência. Então, sonhar brincando com gato revela que você está externando a vontade de se sentir mais independente para direcionar a sua vida e as suas ações. Também mostra que está vivendo a sua liberdade conforme os seus anseios. Em outro contexto, esse sonho está associado a ações concernentes à diversão e alegria. Já que brincar com gato é uma ação capaz de gerar bons sentimentos e você está permitindo viver isso. Mas para melhor compreensão a respeito desse sonho, é importante se atentar para algumas condições. Ou seja, se o gato demonstrava gostar das brincadeiras e tinha um comportamento amigável, é bom presságio, pois revela que você está vivendo momentos de plena harmonia e equilíbrio emocional e boa relação interpessoal com as pessoas ao seu redor. Todavia, se o gato apresentava um comportamento anormal, pode ser um sinal para você se atentar mais aos acontecimentos ao seu redor, uma vez que poderá ser surpreendido ou surpreendida por acontecimentos inesperados e isso lhe exigirá nova postura frente ao novo. No entanto, se durante o ato da brincadeira com o gato, de repente ele revelou a agressividade, é um sinal de alerta para ter mais cuidado com certo tipo de gente, já que pode mudar de comportamento repentinamente. Então, se você sonhou brincando com gato ou desejava compreender o significado desse sonho, espero que eu lhe ajudei. E não se esqueça de me ajudar também, deixando seu like, comentando, compartilhando esse canal com seus amigos e se você ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreva, ative o sininho e não perca nenhuma das nossas publicações. Muito obrigada pela sua visita, tenha lindos sonhos e volte sempre!